Agora está finalizado o sistema, está aí o bloco, areia, papiro, mini papiro plantado aqui, agora é só encher d'água, deixar o sistema aí cheio d'água. Então é isso aí, esse aí é o saneamento ecológico que a gente está fazendo aqui para não contaminar as águas do subsolo. O primeiro, o segundo e o terceiro estágio aí que é o círculo das bananeiras, a água vai sair daí polida. Então fiquem assim, Deus abençoe a todos, obrigado por assistir esse vídeo, espero que seja útil aí para quem está assistindo. Até a próxima. Tchau. Tchau.